No Vale do Copom No baile do Concórdia As menina perde a linha Tão se acabando E confida as amiguinhas O baile tá loucada Agora chegou a sua vez Vai sentar pros amigos Vai sentar pros Didi Vai sentar pros amigos Vai sentar pros Didi Filifinho que fez essa Eu não tô de palhaçada Ô novinha sarra com a rapaziada 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 Não é bom Caralho Ô novinha sarra com a rapaziada Vixen Tchau, homie.